Do alto do Corcovado aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, a Caritas Brasileira, organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que acolhe imigrantes e refugiados, lançou a campanha mundial Compartilhe a Viagem. O monumento ao Cristo Redentor foi escolhido como embaixador da campanha. A gente tem que estar junto exatamente para poder devolver aquelas pessoas, ajudá-las a recuperarem a dignidade e a vida que elas têm e que nem sempre o nosso mundo consegue respeitar. Nesses próximos três meses nós queremos fazer uma forte campanha nas redes sociais, então as pessoas que quiserem também aderir a essa campanha, façam um vídeo, façam uma fotografia, acolhendo os imigrantes e refugiados, a simbologia dos braços abertos como Cristo está nos demonstrando hoje. E também podem enviar essas fotos, informações, vídeos para o site da Caritas, www.caritas.org.br. Os braços abertos do Cristo Redentor se reportam a esse grande acolhimento que todo cristão, todo ser humano deve ter em relação aos refugiados. A campanha também foi lançada na manhã de hoje pelo Papa Francisco no Vaticano e tem como objetivo promover a cultura do encontro, abrir espaço e oportunidade para imigrantes e refugiados. Essa campanha que se iniciou em Roma nessa manhã com o Santo Padre, abrir nos braços, nós repercutimos aqui com o Cristo que está de braços abertos, na sua imagem, naquele que nos fala, para mudarmos esse mundo, para acolhermos um ao outro. O outro é nosso irmão. Nós queremos ser essas pessoas que sabem acolher, ajudar as pessoas a reencontrarem as próprias raízes, a permanecer junto da própria cultura, a própria religiosidade e assim poderem pensar no futuro. O evento contou com a presença de refugiados de diversos países, como Venezuela e Cuba. Cerca de 230 milhões de pessoas vivem fora dos seus países de origem. Segundo a Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, no Brasil, 9.552 pessoas de 82 nacionalidades já tiveram sua condição de refugiadas reconhecida. Como é o caso de Mihriele, que há três anos deixou a República do Congo e foi acolhida no Brasil pela Caritas. É sair do meu país porque acontece que no meu país tem guerra, tem também as crises políticas. Hoje em dia o Papa, o próprio Papa, ele tomou essa decisão, ele quer ajudar a gente. Eu estou muito feliz, é uma boa para a gente. Eu acredito que vai dar certo, acredito mesmo. Com partilha a viagem! Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.